E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, como é que vocês estão, hein? Acabei de chegar lá de Raim Isabel, aqui na obra E pessoal, hoje eu vou filmar pra vocês o vídeo que vocês estavam pedindo muito William, filma o resto da caçimba, como é que tá lá Se encheu, todinha, se não encheu Se tá dando conta aqui da sua casa, se a água tá chegando bem Pessoal, tá chegando ótimo, graças a Deus Vou mostrar pra ali, a gente botou uma boia do meu tio Na caixa d'água, colocamos umas mangueiras Ou, mangueira não, umas torneiras Um lá do outro lado, um no lavador e outro aqui Perto na vida, aqui é um bicho, rei de couro, mexe massa E é isso aí pessoal, vou lá agora subir com o meu amigo Danilo Que tá ali de novo, ó E aí, beleza? Meu amigo Danilo do peixe Rei de couro? E aí galera, boa Rei de couro tá ali mexendo massa pessoal Tá finalizando os banheiros com o meu tio Pra amanhã a gente ver o que a gente faz aí na obra, beleza? Então, vou subir lá agora, mais danilo na caçimba E mostrar pra vocês como é que tá, vou filmar o percurso Tá muito quente pessoal, aqui tá muito quente mesmo É... como é que se fala? Deve tá uns 30 e poucos graus Aqui tá uns 33, ontem tava 32 Hoje tá muito mais quente, porque já foi nublado agora Mas é isso aí, deixa seu joinha, se inscreve no canal Se inscreve no canal do meu amigo Danilo aqui, ó Isso aí pessoal Tá quase batendo ruim, né Danilo? É isso aí, logo logo chega lá, né? Se Deus quiser, e ele há de querer Então, vamos lá pessoal, subir agora, simbora Ó pessoal Torneira aqui, ó, acabamos de colocar Deixamos com a linha aqui pra não ficar balançando muito Mas depois vamos cavar aqui, um pouquinho E colocar ela Pra ficar bem firmezinha Ficou aqui Na frente da casa, né? Se você quiser chegar a lavar os pés Lavar a mão, uma coisa assim desse tipo Vou dar uma patruz aqui um pouquinho pra Não ficar saindo Essa pintura aqui vai ser perfeita Tem que passar essa pintura E a pintura das paredes Também chegou De manhã O O cimento Aqui na Rainha Isabel Tá custando R$33,00 pra pegar lá E R$35,00 Pra trazer aqui No caso ele trouxe aqui, o rapaz E está R$35,00 Como lá não tinha xadrez Eu tive que comprar em bom conselho Xadrez vermelho aqui Pra o piso Vai ser piso queimado vermelho O piso da Da pousada aí Que a gente vai puxar amanhã Ou depois Então eu comprei 12 sacos de cimento Pra puxar o piso amanhã E Amanhã ou depois, né? Vamos ver Acho que amanhã tarde a gente puxa E esse xadrez vermelho aqui Vou ficar bem vermelhinho Cobrei bastante logo E também Chegou O cal Vamos passar logo Vou puxar pra vocês aqui Os pacotes de cá Aqui, ó Os pacotes de cá O rapaz falou que é do melhor que tem E é isso aí Pra gente pintar Meu tio está terminando De sarrafiar o último banheiro aqui Do quarto Deixa eu mostrar o outro aqui Como já está Ó Todo sarrafiado já O banheiro Ó, essa parede de taipa Quem é que disse que saiu de taipa, pessoal? E por fora Como vocês tiram Vai ser a textura Nessa parede aqui Show de bola Então É isso aí Vamos lá agora mostrar Subir pra mostrar a cacimba pra vocês É isso aí, Dani Vamos lá Vamos embora Mostrar só o outro aqui Como já está Já ficou bem sequinho Falta só aquela parte ali Secar Mas quando passar o carro Fica tudo por igual A cor Esse banheiro já está pronto Terminadozinho De cima a baixo Fica a parede aqui Vamos subir a serra Agora vou mostrar o pessoal da cacimba Ó, pessoal Estou subindo a serra agora Um ano novo bonito aí Pra chuva Quem sabe Deus resolve mandar a chuva Pra aliviar um pouquinho Por causa da luta Que é a casa Dos nossos amigos Também É o sertaneiro Ó Ó O manefino Tá trabalhando ali Pessoal Ó A construção da casa Da Maria Mandeira Lembrando que a gente Não veio por essa estrada Não foi, Danilo Veio por baixo Naquele outro dia Quando foi levar o material E por baixo É bem retinho Porque por baixo A moto a gente passar É Isso Ó Aqui é uma meia banda Se nós não caímos aqui Eu digo que você é um bom piloto Vamos ver Tá aprovado Tá ou não tá? Tem habilitação no lugar? Não Não Tô 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 Cancela Aí Gaba tem que abrir Tem que fofinar o caminho todo Pra vocês Pessoal Aqui a gente vem agora já, né? Aqui não tem gato também Açude aqui, ó, de irrigação Vamos estar falando de batata aqui embaixo Bonita, hein? Tá bons dias, tá plantando É o Zé, o pai de Amário Maricolatinho Você consegue abrir? Gostei na moto de rede de couro, pessoal Porque eu tinha dois litros de gasolina Na garrafa, perto de casa, ele botou na moto Ele teve que ver em que tá Você quer salvar aquele tubete ali com mais? Vamos ver Eu acho que não, viu? Caraca Ele reticou, ele não apertou a corre nessa moto A gente mandou, ele não retou ainda A retou não A retou não Ali tem a paciência de jovem Viu? Aqui, ó Cheia Cheia Mangueira aqui, pessoal, cheia, ó Pesada Vamos lá Vamos lá ver como é que tá a cacimba O açudezinho que eu achei aqui, ó Cheia 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 d'água Aqui onde era a minha outra Só que Foi até errado, né? Era Bem pertinho Era Bem pertinho Ó, sobrou aquele tijolo ali Com o meu rapaz aí Não veio buscar Vou tirar isso aí, Daniel Isso daí Agora, olha a coisa mais linda do mundo Abre aqui Vou tirar uma olhada aqui Vou tocar uma olhada Deus benza, viu? Olha aqui, gente Pessoal, olha o fundo da cacimba Dá nem pra perceber que é água É, porque é transparente, né? Transparente, transparente Ali, no caso, é a minação, né? É, a minação Olha o tanto de aranha que a gente deixou dela Tá vendo? É Agora, aí é uma benção de Deus, viu? É linda, viu? Pessoal, ó Toda rebocadazinha, ó Não teve nenhum vazamento Agora, meu, tu é craque na fazenda do cacimba, viu? É, né? E eu nunca tinha feito, não Cacimba Porque lá em Minas Ele disse que o pessoal Ele trabalhava em Minas, né, pessoal? Ele só fazia poço Aquele poço fundo mesmo, tá ligado? De 40, 50 metros Sim Aí só era com aqueles anel de cimento Ele nunca fez dito de rolo mesmo Aham Foi a primeira Agora Ficou no grau, né? Deus benza, viu, pessoal? E a gente tava também pensando Que ela não vai encher até o total Por causa, né? Porque a minação é assim Mais pra aquele lado, né? Se fosse de baixo mesmo, ela enchia É, verdade Ela vem do lado Não quer a minação, né? Ó, mas lá em casa Essa caixa tá cheia Usando muito na obra, né? E aqui Repleto desse jeito Espia a cor da água Deus benza Ó, pessoal Pra vocês terem uma ideia Deus benza Muito obrigado mesmo, meu Deus O povo diz Deus nunca desampara ninguém, né? É verdade O sofrimento que ele viu Que tava praticamente sem água Só tinha de padrinho Marcelino Que ele deu com toda a boa vontade Graças a Deus Mas tava pouca pra ele, né? É Desde o começo Aí depois fiz aquele coisinho ali embaixo Que não tinha condição de fazer tudo Até com essa lona aqui, ó E o rapaz vai levar Quando ele vai levar os tijolos Mas agora, graças a Deus Deus abençoou E a gente fez a cacimba aí, ó Agora eu tô impressionado Eu ainda Ó o fundo da cacimba O barro doce do mesmo jeito É É a mesma cor do barro Que a gente tirou, pessoal É a cor do barro Que tá no fundo, é É o barro mesmo aí Chega a dar uma impressão Que é cimento Mas não é É, é o barro só, pessoal Esse barro aqui, ó Barro com areia Tá vendo, né? É a mesma cor Deixa eu comparar pra vocês aqui, ó Tá vendo? É porque tá no fundo da cacimba Ninguém vê a diferença E a aminaçãozinha lá Chega a ter ser um Areia, ó Ali é Ali é onde sai a água Coisa linda, viu? Deus benza mesmo Uma das melhores que tem por aqui É Essa aminação A natureza é bem feita, né? As coisas É E aqui tem muita cacimba Ali tem outras do outro lado De Arnaldo E Padre Marcelino é mais ali embaixo Tem a do Zé também De Padre Mariana Que vem daqui também Que esse terno aí do lado é dele Graças a Deus aqui É água que não falta Eita Pois é isso aí, pessoal Tá mostrado aqui o resultado Da cacimba pra vocês Se aprovou Se aprovou ou não Aí vocês agora Podem conferir, né? Aprovou de verdade Ave Maria Testado e aprovado Isso Alain dos Pio e Romero Romero aprendeu com Alain dos Pio Nem sabe com quem Alain aprendeu Mas é isso aí, pessoal Tá aí, ó Filmado o resultado da cacimba Pra vocês Então, pessoal O vídeo de hoje foi esse Só o resultado mesmo Da cacimba Vocês estavam pedindo demais Muita gente lá no direct Do Instagram e tudo Querendo saber Se tinha dado água Se tinha Quer dizer, dado água Eu já tinha visto Que tinha dado, né? Mas ninguém sabe A quantidade certa mesmo Se tinha dado muita água Bastante A vontade Pra conferir, né? Então foi isso aí, ó Cacimba bem feita Água à vontade Pra chá Pra pousada Pra tudo Graças a Deus E é isso aí, pessoal Eu ainda peço Que vocês se inscrevam No canal do meu amigo Danilo Aqui Merece demais Bater os meus inscritos Lá dele também No canal Danilo do Peixe O link de um vídeo dele Do último vídeo dele Vai ficar aqui Clica lá Se inscreva lá no canal dele Tá sempre ajudando a gente Lá na obra também E se vocês puderem Dar uma forcinha a ele Beleza? Então fique todo mundo com Deus E até o vídeo de amanhã Se Deus quiser Não é assim? Valeu!